o melhor desempenho do seu android otimize seu celular com esses passos olá pessoal vamos começar mais um tutorial do orto brasil esse aplicativo aqui que vai acelerar bem o celular vai deixar ele bem rápido para jogos aplicativos deixar a memória bem livre para você usar os aplicativos aí no seu celular principalmente quem usa caixa tem aqui eu já deixei em resfriamento do cpio para quem não sabe cpio significa unidade central de processamento ele é o processador é importante para deixar o celular mais rápido porque ele abre a várias aplicativos ao mesmo tempo ele tem aqui algumas propagandas mas você pode fechar tranquilamente sem dificuldade nenhuma ele é bem rápido bem simples indico para quem está com o celular muito pesado muito cheio de arquivos desnecessários sem espaço de memória aqui você pode ver alguma alternativa como bloquear aplicativos limpar tiktok limpar limpeza avançada antivírus melhorar desempenho de jogos segurança de wi-fi limpar arquivos desnecessários do azar que às vezes chega aí a apesar um giga dois gigas por semana limpa bem a memória do celular abre bastante espaço para quem está tendo problema principalmente arquivos como foto e vídeos que acumulando a memória do celular esse aplicativo é muito importante acho que é um dos principais aplicativos que você deve ter um celular Android hoje é não sei sempre iPhone aqui você vê que as opções de vip mas dá para você também usar assim é vip sem ter que pagar né abaixando o apk mas eu digo baixar pela Play Store aqui o mais importante o mais interessante é que otimiza memória RAM por exemplo aqui em 74 por cento utilizado posso diminuir isso e ele vai dar maninho ele vai liberar a memória RAM vai tirar o celular bem mais rápido bem rápido né a ver propaganda eu vou fechar rapidinho que não é necessário assistir eu vim aqui arquivos necessários ele vai fazer a varredura do celular inteiro procurando arquivos desnecessários todo dia você fazer isso vai reparar que vai ele vai liberar espaço em mais de um giga provavelmente né fazer todo dia isso só liberar lixo é limpar lixo então pode ver que ele vai limpar todo tipo de lixo que tem aqui de arquivos desnecessários para o celular vai melhorar bem o desempenho do celular é bem fácil de usar bem rápido de fazer não tem muito segredo é um aplicativo bem leve mesmo para quem tá procurando alguma coisa aí que libera espaço celular tanto para jogos como para os aplicativos se você instala muito aplicativos no celular indico fazer isso daqui é muito importante para você que usa internet para sites para redes sociais é muito legal esse aplicativo aqui é bem completo acho que é um dos melhores que tem aqui mostra quando eu tenho já usado e quanto eu ainda tenho pra pode ser usado ainda aqui no celular ainda tem bastante para usar aqui total quase 40 gigas aqui aqui são algumas fotos que o print e você faz de tela você pode pagar também manualmente pode escolher aqui um por um e pagando olha lá vou marcando aqui um por um e vou pagar alguns aqui que estão ocupando espaços do meu celular e não precisa né alguns são prints que eu passo em grupos que eu ensino a fazer aqui tutorial até eu posso tá pagando aqui esses arquivos desnecessários vídeo também músicas tudo que eu não tô usando aqui eu posso tá excluindo aqui tem bastante opção aqui ó aplicativos que eu não uso mais ele mostra em cima ali tem dois posso excluir eles também se eu quiser aqui que mostra quando eu liberei hoje um gig 45 aplicativo bem intuitivo não é difícil usar eu indico bastante para vocês e está deixando seu celular bem mais rápido bem mais acessível para você ir sem nenhum problema resfriamento cpu otimização de memória ram e arquivos necessários são os principais mas tem antivírus economia de bateria limpeza de notificações em vez de aparecer notificações lá em cima na barra que fica juntando um monte de notificações e ele vai apagar todos para você aqui eu vou pesquisar para você o nome do aplicativo e tem master vai aparecer vários e aplicativos pode escolher um deles ou pode apertar o primeiro que é o mais próximo desse tem vários modelos aqui para você escolher não é difícil de usar só instalar e usar caso vocês não acham mesmo modelo do meu é só procurar no google que vocês vão achar é bem leve isso aí é isso aí é tutorial de hoje espero que você tenha gostado e tem ajudado vocês se gostou se inscreva deixe um joinha nos vídeos e compartilhe